Fala galera, quem tá falando é o Cris do canal Drone Morais. Eu tô aqui pra falar algo bem simples e também até como uma curiosidade. Eu moro perto de um aeroporto e eu moro nos Estados Unidos. É um aeroporto local, não é um aeroporto internacional, mas ele entra como uma área restrita quando eu vou voar meu drone. Todas as vezes que eu vou voar meu drone, ele pede uma autorização. Eu tenho que colocar meu nome de telefone, aí vem um código, eu tenho que desbloquear, tem um passo a passo pra que eu possa ser permitido a voar naquele ambiente. E aí tem algumas coisinhas, por exemplo, não pode passar 120 metros de altura. Ele diz muitas vezes ali, cuidado, você tá numa área restrita. E eu queria saber de você, se você puder comentar nesse vídeo aqui, como que é aí no seu país, no Brasil, por exemplo, quando você vai voar em algum lugar, a DJI, ela permite você voar, mesmo você fazendo, tem essa opção de você desbloquear ou não. Como funciona? Talvez até uma dúvida que você tenha, você fica com medo de voar perto de um aeroporto, você pode, pode sim. Alguns lugares, como por exemplo, área militar, área de reserva militar, marinha, algumas coisas, não deixa. Seu drone não consegue, você não consegue voar de jeito nenhum. Mas como o aeroporto, se você tiver cuidado, vai pedir lá se você é permitido, se você é capaz de voar naquele lugar, se você tem um treinamento, se você tem noção dos riscos, são algumas caixinhas que você tem que sinalizar, e aí sim você é liberado para você voar naquele local. Eu fiz um vídeo aqui onde eu moro, num prédio, na garagem, eu tô na garagem, na área aberta, e o aeroporto fica na parte de trás. Você vai ver, eu gravei a tela do controle, e eu mostro ali na tela como que foi esse processo de desbloqueio. Mas, se você puder, não esquece de curtir esse vídeo, e compartilhar com quem ama vídeos de drone, e também se inscrever nesse canal. Tá bom? Fica com o vídeo aqui, e me deixa nos comentários qual é a regra aí onde você mora para você voar o seu drone em áreas que são restritas. Tá bom? Até a próxima! Fala, galerinha! Aqui, gravando esse vídeo com a tela do controle. Quando você faz para decolar, ele vai ter, lá em cima, vermelho, uma zona autorizada, uma área restrita para você decolar o seu drone. Eu preciso desbloquear. E como que é feito esse desbloqueio? E eu gostaria de ouvir de você também, se você puder deixar aqui nos comentários, me dizendo como que funciona no Brasil, né, que eu sou do Brasil, mas eu moro aqui nos Estados Unidos faz sete anos, como que funciona em áreas restritas, como que você costuma desbloquear, se não desbloqueia, se não é permitido, se você tem que ter uma licença, como que funciona no seu país para você voar o seu drone em áreas restritas. Aparece ali, automaticamente, a autorização é vermelho ali, que eu não consigo decolar se eu não fazer isso. Preciso conectar à internet, eu transferir, compartilhar a internet do meu telefone com o controle, com o drone, iPhone conectado, porque senão eu não consigo mandar esses dados, esse pedido para a central. Eu acredito que é a central da DJI com a central de monitoramento de voos do seu país. Eu gostaria muito de saber como que é feito aí no seu país, porque aqui basicamente é simples, porém você tem que assumir alguns riscos. Você vai ver mais à frente que vai mostrar que é a área de eu colocar meu telefone e ali embaixo está escrito I agree, em azul ali, que é uma zona de monitoramento da DJI. Eu coloco meu telefone e ali significa concordo. Depois que você concorda, vai vir um código no seu telefone, nas mensagens do seu telefone. Não é por WhatsApp, não é nada, é por mensagem mesmo de texto do telefone. Coloco meu telefone e eu vou clicar para requisitar um código. Feito isso, esse código você vai colocar na caixa de... São seis números que irão aparecer logo à frente para você desbloquear. Coloquei meu número de telefone. Olha lá, são seis números. Vou colocar lá os seis números que vieram por mensagem no meu telefone. Aqui é um processo que levou cerca de quatro minutos para que eu possa receber a permissão de voar meu drone nesse local, porque eu moro perto de um aeroporto. Menos de 500 metros tem um aeroporto. Olha lá, confirmar o que você está querendo ali. Você é qualificado, você está ali apto para voar naquele lugar e o seu drone, ele emite os sinais para a central. Olha lá, lá em cima já mudou lá, já não está mais vermelho. Voe com cuidado. Está dizendo ali para eu voar com cuidado. Então já mudou as condições. Eu vou decolar o meu drone. Olha lá, deu mais uma ali. Eu assumo todo o risco de voar nessa área. Eu tenho que clicar naquela telinha ali, naquele quadradinho lá embaixo. Olha lá, cliquei. Se não, não deixo eu voar. Feito isso, estou liberado para voar neste local. Toda vez que eu for voar meu drone, ele vai pedir essa função. Eu tenho que fazer isso para que o meu voo seja monitorado, para que eu não possa atingir a altura máxima que eles permitem, que é 120 metros de altura. Tem alguns requisitos e você tem que assumir um risco. Se acontecer algum problema, algum acidente, os seus dados estão lá, os seus telefones estão lá e eles podem rastrear de onde você estava voando o seu drone. Então, muito cuidado, mas deixa nos comentários como é feito aí no seu país. Se você puder compartilhar. Olha lá, ainda está mostrando ali que é uma área de zona de aeroporto. Lá em cima a mensagem. Deu a mensagem ali que eu tenho que tomar cuidado. Quando eu viro para a esquerda, você vai ver, o aeroporto está logo à minha esquerda e o aeroporto está muito perto. Então, eu pude voar nesse local, porém, assumindo os riscos, eu assumi os riscos, eu não abuso, eu não mando o meu drone para uma distância muito longe, onde eu não posso ver em áreas restritas. Quando eu estou em um lugar, em uma praia, em um lugar mais aberto, em um campo, eu consigo mandar o meu drone mais longe. Ó, nessa reta ali é onde está o aeroporto. Está muito próximo. E nesse dia passou um helicóptero muito baixo. Eu fiquei muito medo. Enfim, galera, esse foi um vídeo mais mesmo explicando como que funciona aqui nos Estados Unidos e eu queria saber como funciona aí no seu país. Deixa seu comentário, me manda aqui, eu irei responder todos para eu poder saber como que funciona aí no seu país essas regras de voar o seu drone. Talvez você nem sabia como funcionava, talvez você tinha medo de desbloquear, mas você pode sim desbloquear para que você possa voar com muita cautela e muita segurança. Tá bom? Fica a dica aí. Até a próxima, até o próximo vídeo.